Você já se perguntou como a inteligência artificial pode facilitar o seu dia a dia? Ainda não? Pois hoje você vai descobrir como o novo aplicativo do ChatGPT pode facilitar as tarefas que você já faz no seu dia a dia de forma humanizada. Pois o novo aplicativo do ChatGPT também agora te oferece uma assistente virtual com voz natural, sem voz neural, parece um ser humano falando com você, mas não qualquer ser humano, um super ser humano capaz de decifrar e te responder qualquer dúvida que você tiver e perguntar a ele. Fica comigo nesse vídeo porque agora eu vou te ensinar como configurar o novo aplicativo do ChatGPT para que você tenha acesso a todos os recursos avançados dele e assim simplificar suas tarefas, seja no seu trabalho ou até mesmo em casa, na escola, faculdade. Se liga só, cara, olha só. Bom, o ChatGPT é um chatbot que foi lançado em 2020 e liberado ao público. Nessa época ele tinha a sua versão em 3.0 e tinha a base de dados só até 2019. Atualmente o ChatGPT já tem uma nova versão atualizada chamada 4.0 ele é infinitamente mais inteligente, também tem uma base de dados atual até 2024 já, mas tem acesso à versão 4.0 de forma ilimitada, você teria que assinar o Plano Plus. No entanto, você consegue usar ele de forma ilimitada gratuitamente até você atingir o limite. Quando você atingir o limite de mensagens usando a versão 4.0, você automaticamente passa a usar a versão 3.5 do ChatGPT. De qualquer forma, ele continua sendo uma ótima ferramenta, seja em qualquer versão. Obviamente a versão mais atualizada é mais rápida, a interação também é muito melhor e mais humanizada, mas a versão 3.5 está em sua melhor forma e também é excelente. Também se encontra disponível a versão do Assistente Virtual, que não tem limite de conversação. Você pode bater um papo com ele aí por horas, conversando sobre qualquer assunto ou tirando qualquer dúvida que ele vai te ajudar. Agora que você já sabe disso, vamos lá fazer aqui as configurações no nosso aplicativo. Bom pessoal, a primeira coisa que você vai ter que fazer, obviamente, é acessar aí a loja de aplicativo do seu aparelho, se for Apple Store ou Google Play Store. Você vai pesquisar aí por ChatGPT. Esse daqui é a versão oficial. A versão oficial tem o nome OpenAI, que é a desenvolvedora do aplicativo. Então, quando baixar, prestem atenção aí. Eu sou testado beta, porém, em todos os recursos que eu vou te mostrar, tem tanto na versão para quem não é testador, quanto na versão para quem é, como o meu caso aqui. Eu vou selecionar em abrir o aplicativo, a gente entra nele. E assim, eu vou dar algumas introduções nesse aplicativo aqui, para você que é leigo. Talvez não conheça o app também, então eu quero deixar claro assim, para que todo mundo realmente saia desse vídeo aqui com o conhecimento necessário para usar e abusar do ChatGPT. Bem, como eu falei para vocês, ele é um chatbot. Você pode aqui conversar com ele, você pode digitar, por exemplo, oi e ele vai te responder de forma imediata. É um assistente virtual de forma de chat, né? Porém, atualmente também, ele conversa com você, pode falar e ele vai te responder em tempo real com voz oficial. A voz que ele usa aqui não é uma voz neural, é uma voz que parece um ser humano conversando com você. Você vai já ver isso aqui nesse vídeo. A gente vai começar aqui pela criação. Quando você conversa com ele, ele vai responder automaticamente para você. E toda vez que você quiser conversar com ele de algo diferente, você pode selecionar nesse íconezinho aqui em cima, que parece um appzinho, né? Onde você selecionando nele, cria um novo chat. E aqui você pode falar sobre determinado assunto com ele, separando os chats. E dessa forma, você mantém o assunto a partir daquela conversa antiga que você teve com ele. Por exemplo, se a gente selecionar aqui, a gente vê também os chats que foram... Que eu conversei aqui com o chat de APT no passado. Eu já tive uma conversa com ele e toda vez que eu seleciono um novo chat, fica aqui nessa opção o histórico do meu chat com ele, da minha conversa com ele. Então aqui eu tenho algumas conversas. Essa conta aqui eu criei nova, por isso não tem muito chat com ele. E minha conta antiga, eu tenho vários bate-papo aqui com ele. Então aqui fica todas as conversas que eu tive anteriormente com ele. E você pode, se quiser continuar um determinado assunto, você seleciona, por exemplo, essa conversa aqui que eu tive com ele. A partir daqui, se eu falar com ele qualquer conversa, ele já vai entender que é uma continuação dessa conversa aqui, né? Se eu entrar num assunto com ele, ó, continuamos falando. Ele vai continuar falando sobre esse assunto. Ele vai continuar nessa mesma ideia aqui, dessa conversa que eu tive com ele. Se eu abrir um novo chat aqui e conversar com ele sobre como criar conteúdo para o YouTube, vai ficar esse chat salvo aqui. E aí se eu quiser conversar uma nova coisa com ele, agora eu quero conversar com ele sobre como eu posso formatar o meu PC. Então ele vai criar um novo chat. Eu fazendo dessa forma, eu posso continuar o assunto em chat separado. Assim eu não perco, eu não vou precisar começar desde o começo. Todas as informações que eu passei para ele, ele vai ter absorvido e vai continuar a partir dali. Usando até mesmo referências que já foram citadas na conversa. Se eu continuar no chat, onde a gente já teve essa conversa sobre esse determinado assunto. Eu espero que vocês tenham entendido. Como eu falei para vocês, aqui do lado a gente tem acesso às conversas, o histórico de conversas. Mas também temos acesso aqui a essa nova ferramenta que é o Explorar GPTs, onde inclui aqui outros GPTs, outros sistemas, várias IAs aqui dentro, onde a gente pode fazer também, utilizar ela, contanto que a gente provavelmente seja assinante do GPT Plus, que é esse serviço que fica mostrando aqui para você. Assinante, você seleciona o GPT Plus, ele te diz o que você tem acesso aos recursos que você vai ter acesso, na verdade. Ele diz que você tem acesso ao GPT 4, GPT 4.0, GPT 3.5, e acesso a funções avançadas, análise de dados, muitas outras coisas que é possível fazer com ele, inclusive geração de imagem do dali. Ele também cria e usa GPTs personalizados e o valor está aqui embaixo, beleza? Obviamente, se você quiser assinar, assine, mas para fazer uso dos recursos que eu vou citar aqui, você não precisa ser assinante, você vai usar a versão free e vai usar 100% do chat GPT 3.5, ok? Bom, quando você for conversar com ele aqui e quiser ter uma conversa com ele de voz, usando assistente virtual, o legal é usar essa opção aqui, selecionando nesses três pontinhos aqui no canto, a gente seleciona nele e seleciona aqui em chat temporário. Esse chat temporário vai nos permitir conversar com ele sem que ele armazene aqui a conversa, não vai ficar no histórico aqui e assim não vai ocupar espaço com conversa aleatória. Quando você tiver uma bastante discussão com ele, ou passar o dia batendo papo com ele aí para tirar algumas dúvidas relacionadas ao seu estudo, aquilo que você tem feito, você pode utilizar o chat temporário se você não quiser ter acesso ao histórico, beleza? Mas se não, você pode desativar o chat temporário quando você quiser, tá? Basta você selecionar aqui nesse três pontinhos, selecionar de novo o chat temporário e ele some, ok? Isso aqui é um recurso interessante. Aqui embaixo nós temos alguns ícones, né? O ícone de câmera, que você selecionando, você pode tirar uma foto de alguma coisa e mostrar para ele, para ele te ajudar a resolver. Por exemplo, se eu quisesse e aparecesse um erro aqui na minha tela do meu PC, eu tirar uma foto, ele ia me dizer o que se trata. Eu vou até mostrar aqui o exemplo para vocês. Eu vou selecionar aqui na camerazinha, eu vou tirar uma foto bem daqui, ó. E aí eu vou enviar para ele essa foto aqui. Vamos ver o que ele vai dizer. Eu tiro uma foto do OBS e vou perguntar do que se trata. E aí enviei para ele aqui a mensagem, né? Ele vai analisar ali aquela foto e vai me dizer, ó, senhor Augusto, a imagem mostra a interface de um software de streaming, gravação de vídeo, provavelmente, OBS Studio. Muito bom, cara. Muito bom. A inteligência dele. Eu tirei uma foto que não está nessa excelente qualidade, como vocês conseguem ver aí. E ainda assim, não mostrei todo o OBS e ele identificou que era o OBS Studio. Muito inteligente, né? É para usar esse recurso, você só usa, né? Você só consegue usar no chat GPT 4.0 ou no chat GPT 3.5. Você não vai conseguir enviar uma foto, tirar uma foto ou enviar uma foto, caso você já tenha na sua galeria, você não vai conseguir, pois esse recurso só é disponível no 4.0 ou. Para ter acesso sem limite ao chat GPT 4.0 ou, que é a versão que é paga também, sem limites, né? Você precisa fazer assinatura. Eu estou conseguindo usar, não é porque eu sou assinante, não sou assinante do chat GPT Plus. É porque você consegue usar o chat GPT 4.0 ou até alcançar o limite, até atingir o limite de uso gratuito. Você pode usar gratuitamente essa versão desse chat e assim, né? Em alguns momentos, experimentar a potência total aqui do chat GPT na sua maior atualização, que é 4.0 ou atualmente. E você sabe disso que está usando, pois ao selecionar na conversa, aqui você consegue ver quem foi que gerou essa conversa, ó. GPT 4.0 ou, né? Melhor, 4.0 ou, né? Essa aqui é o GPT. A gente pode, a partir daqui também, ler a conversa, ó. Ler em voz alta. A gente pode também gerar novas respostas. E aqui, copiar o texto, selecionar um texto. Para cada opção dessa aqui, tem um porquê. Por exemplo, se eu selecionar em copiar texto, ele vai copiar só tudo que está aqui. Mas se eu pressionar e selecionar em selecionar o texto, eu vou escolher parte do meu texto que eu quero copiar. Por exemplo, se eu quiser copiar só a partir daqui, aí eu consigo copiar a partir daqui o texto, né? E não copiar tudo. É para isso que serve essa função. Você também consegue fazer alteração aqui entre os GPTs, quando você é assinante, principalmente quando você é assinante, né? Você pode selecionar aqui e escolher outro modelo, né? Escolher, por exemplo, o 3.5. Nesse caso aqui, eu não vou conseguir fazer essa troca aqui, porque eu não sou assinante, né? Então, não me permite. Pois eu vou começar usando sempre, né? Na versão gratuita, você sempre começa usando o GPT 4.0. E depois, automaticamente, ele altera para o 3.5, quando você atingiu o limite de chat. Inclusive, eu fiz uma nova pesquisa. Aí ele vai, ó, quando você seleciona o quê, né? Para alterar, ele faz de novo aquela... Ele vai gerar de novo a sua resposta a partir daquilo que você escreveu para ele. Então, é isso que ele está fazendo aqui, né? Eu vou até selecionar aqui para ele parar, porque eu não quero, para ele gastar, né? Para ele gastar minhas conversas aqui, minhas interações. Muito bem, pessoal. Continuando aqui, eu criei um novo chat aqui, já limpo para vocês. E observe uma coisa, eu quero trazer a atenção de vocês para isso, ó. Ele atingiu o limite de interação por imagem. Eu fiz alguns testes em imagens e ele atingiu o limite de uso gratuito do chat IPT 4.0 para interação com imagens, com fotos e arquivos. Se eu selecionar aqui, ele já me fala, ó, que eu alcancei, né? É o limite e tal, para eu fazer o upgrade. No caso, fazer assinato. Só que eu continuo ainda a usar o texto. Vou escrever aqui, bom dia, para ele. E em texto, ele ainda continua ainda funcionando. Bom dia, vamos ver se ele está usando aqui qual GPT ainda, o 4.0, beleza? Então, até alcançar o limite de texto, ele vai alterar. Quando ele alcançar, ele vai alterar automaticamente para o 3.5. Muito bem, aqui temos o botão onde ele faz a transcrição do texto, do áudio em texto. Então, se eu selecionar aqui, tudo o que eu for falando, ele vai transcrever para mim aqui no chat. Eu vou selecionar agora aqui, ó, em stop. Aí ele vai, ó, está vendo aqui que ele digitou para mim, ó? Ele digitou, eu falei, ele digitou. Mas atualmente, você já pode imediatamente falar com ele em tempo real, né? Eu vou apagar isso aqui, na verdade. Você pode interagir com ele em tempo real, aqui, por esse ícone que tem aqui, ó. Você vai selecionar nele. Ele vai ativar aqui, agora, assistente virtual. Bom dia. Bom dia, chat GPT. Vocês perceberam aí que ele falou comigo, né? Me respondeu. Eu selecionei aqui para ele parar de me ouvir, senão ele continua falando igual um papagaio. E esse recurso aqui é assistente virtual. Aqui ele tem todo o conhecimento usando o chat GPT 3.5. Provavelmente, se você é assinante do 4.0, o chat GPT Plus, na verdade, você vai ter acesso também ao GPT 4.0 aqui. Mas se não, ele vai usar aqui o 3.5. É, obviamente, aquela mesma questão. Atingiu o limite do 4.0, aí fica usando o 3.5. Bom, encerrei aqui a interação com ele, porque agora eu vou ensinar vocês a configurar para que ele saiba tudo sobre você e como você quer que ele haja com você. Que ele inicie uma conversa, da forma que você quer que ele converse com você, se formal ou informal. E outras coisas também na configuração avançada que eu vou te ensinar agora. Vocês perceberam aqui que quando eu dei um bom dia, ele já respondeu. Bom dia, senhor Augusto. Como posso te ajudar? Isso não acontece com todo o chat. Só depois que você faz essa configuração que eu vou te ensinar aqui. Então, eu vou selecionar aqui nesses dois risquinhos e nós vamos até aqui embaixo, né? Na verdade, até aqui, ó. Está vendo aqui embaixo onde tem aqui a imagem? A sua conta aqui. Você vai selecionar esses três pontinhos. E aí, quando eu abrir essa parte aqui para vocês, vocês vão vir até a opção personalização. E aí, você vai definir aqui como você quer que ele te trate. Aqui, eu defini algumas pequenas informações. Se você selecionar aqui, você pode digitar como você quer que ele converse. Aqui, você vê o que se trata isso aqui. Selecionando mostrar dicas. Ele diz aqui, ó. Dicas. Onde você está? Como você trabalha? Quais seus hobbies e interesses? Sobre quais assuntos você pode falar por horas? Quais são alguns dos seus objetivos? E aí, você pode digitar isso aqui que ele te deu as dicas ali. Então, eu coloquei aqui que eu sou produtor. Você pode colocar aqui, Ah, eu sou motorista. Ah, eu sou designer. Eu sou criador de conteúdo. Você coloca aqui o que você colocar a partir daqui. Além de também, você pode definir aqui, Ah, eu gosto de conversar sobre história, filosofia, teologia. Você vai definir tudo aqui, né? Você pode ir digitando e colocando vírgula quando você concluir seu primeiro objetivo. Por exemplo, eu sou produtor. Produtor de conteúdo. Eu digitei aqui, né? Aí, eu boto a vírgula. Meu objetivo é crescer meu canal. É crescer minhas redes sociais. Por exemplo, posso falar por hora sobre tecnologia. Por exemplo. E aí, você vai escrevendo aqui tudo e definindo aqui pra ele. Depois que você digitar tudo, você pode salvar. Meu objetivo é isso. Salvou aqui e pronto. Ele já tem essa informação sobre você. Aí, como você quer ser chamado? Eu coloquei aqui, Senhor Augusto. Também posso definir aqui, ó. Eu quero que ele converse, ó. Quer conversa informal. Conversa informal. Vou colocar aqui. Aqui você consegue ver também dicas, tá? O que que se trata, ó. O chat GPT deve ser mais formal ou informal? Em geral, a resposta deve ser mais longas ou mais curtas. Como o chat GPT deve se dirigir a você? O chat GPT deve ter opiniões sobre tópicos ou manter a neutralidade? E aí, você define aqui. Aí, eu quero, ó. Conversa informal. Pode dar opinião. Pode expressar opinião. Vou colocar aqui, ó. Pronto, ó. Opiniões. Pronto. Aí, seleciona agora quem salvar. E pronto. Defini aqui. Eu posso voltar. Depois, a gente vê aqui um pouquinho embaixo. E define o idioma. Escolhe aqui o seu idioma, ó. Tá padrão do sistema. Porque tá em português meu sistema. Ele vai ficar em português também. Mas aí, você pode definir português Brasil. E selecionar em OK. A voz aqui também. Você pode definir qual voz você quer usar no seu assistente, né? Tem essas, ó. Não tá saindo som aqui porque tá mutado o celular, né? Eu gosto dessa voz aqui, né? Do Braza. Eu gosto dessa voz aqui. Então, eu vou usar ela. E aí, aqui também, você tem acesso aos chats arquivados. Você pode arquivar os chats. Eles vão ficar aqui, tá? Feito isso, pronto. Você pode sair daqui. E aí, você pode iniciar um novo chat aqui com ele, ó. E agora, você pode conversar com ele aqui. Que ele vai estar respondendo. Vamos lá. Conversar aqui. Bom dia, chat GPT. Bom dia, senhor Albus. Como você está hoje? Eu estou bem. Quero conversar. Claro, vamos conversar. Algum assunto específico em mente? Ou quer apenas bater um papo sobre o dia a dia? Vamos falar sobre o que eu gosto mais de falar, né? Com certeza, tecnologia é sempre um ótimo tema. Tem algo recente que chamou sua atenção? Ou algum projeto interessante que você está trabalhando? Na verdade, eu queria que você fizesse uma pesquisa rápida aí sobre os assuntos mais falados em relacionado à tecnologia. Nesse momento, ele está pesquisando. Vamos lá. Atualmente, alguns dos tocos mais comentados no dia são bastante variados. E vão desde avanços em inteligência artificial até novas soluções energéticas. Os maiores destaques é a inteligência artificial... Eu dei um pause aqui para ele. Para ele parar de falar aqui. Senão, ele vai falar por horas, né? Porque assuntos de tecnologia, eu defini que eu posso falar por horas. Então, ele ia ficar batendo papo aqui para sempre comigo. Então, assim, esse é o assistente virtual. Você pode falar com ele aqui. E tudo que você fala, ele vai escrevendo aqui também. Então, se você falou alguma coisa que rolou um interesse particular, você pode depois vir aqui. Quem sabe eu quero escrever isso. Você pode usar o que você conversou e escrever lá um livro. Usar para fazer uma redação. Obviamente, né? Não fique só usando a inteligência artificial ao seu benefício para você ficar preguiçoso. Usa ela para ela aprimorar a sua inteligência. Não é para você ficar menos inteligente e deixar ela só ela ficar inteligente. Só ela aprender com você. Tá bom? Então, é isso. Eu acho que essas dicas que eu te dei aqui vão fazer você criar conteúdo de uma forma muito mais abrangente. Se você é criador de conteúdo, se você é designer, se você... Sabe? No que você precisar, aqui tem resposta suficiente. Eu, por exemplo, converso muito sobre teologia com ele aqui. E ele tem me ajudado muito a entender algumas coisas. E assim, tudo que é novo, ou toda a tecnologia, pode ser útil. Depende da pessoa que está conversando com ela. Quando se trata de inteligência artificial, então, não tem o que falar, né? Se você usar para o bem, vai ser benéfico para você. Se usar para o mal, provavelmente vai ser maléfico também. Mas, esse vídeo vai ficando por aqui. Aqui do lado, eu quero deixar alguns vídeos que a gente já falou sobre ele também. E espero que você tenha gostado. A gente ensinou a colocar ele como assistente aqui do iPhone. Estamos trabalhando aqui para colocar ele como assistente de voz já também no Android. Fica aí ligado aí no canal. Tem muito conteúdo que vai te interessar. Vou ficando por aqui. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí? Acho que ficou bom? Tu nem ouviu nada, mano. Isso que eu ia te falar. Que eu nem ouviu nada.